Neste final de semana, acontece o primeiro festival gastronômico da Festa do Robalo na Vila de Povoação. Por conta da pandemia, o festival será inteiramente online. Teremos um formato online para o festival gastronômico, o Festival Gastronômico Festa do Robalo. Será montada uma estrutura no local afastado, evitando assim aglomeração devido a Covid. E de lá serão transmitidos os shows, os causos dos nossos pescadores e o festival gastronômico, os pratos, os deliciosos pratos da turma de povoação. O concurso gastronômico não contará com a presença do público, mas os participantes serão avaliados por um júri e ao final premiados em primeiro, segundo e terceiro lugar. Além do concurso, o festival também contará com algumas atrações musicais, que seguirão todas as medidas sanitárias contra a Covid-19. É um festival que valoriza a arte, né? Então, teremos seis shows, grandes shows, né? Então, seguindo todo o protocolo do Covid, e com certeza vão ser shows maravilhosos, online, mas maravilhosos. Então, fica o convite. O festival começa às 16 horas do sábado e segue até o domingo. Então, gostaria de convidar você que está assistindo, para assistir o festival online de povoação, né? A Festa do Robalo, que será transmitida no sábado e no domingo através do canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Linhares. Teremos causos dos nossos pescadores, shows e o nosso concurso de gastronomia com os melhores pratos da região.